Eu dominei as trevas que habitavam em mim. Você deve fazer o mesmo. Você vai ter que me matar. Eu prefiro salvar você. Eu prefiro salvar você. Eu prefiro salvar você. Eu prefiro salvar você. O que aconteceu com o Raider? Ele é parte de mim. Atrelado à minha alma. Ele fez de mim um deus. Pelo menos por hora. Um deus? Incrível. Agora ele é muita areia. Minha versão corrompida absorviu o conhecimento dela da fortaleza no plano da crônica. Sei onde encontrar a ampulheta. Podemos derrotar a crônica. O desespero é a mãe da invenção. Eu não pensei que seria possível o Raider me surpreender. Nosso sucesso não é mais certo. Temos que nos apressar. Temos que ir a se casar aí. Ouro! Preparado o pacto! 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 Eu semei! Eu semei! Preparado o pacto! 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 O pacto! Preparado 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 o pacto! O pacto! Agora só existe! O pacto! 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 O pacto!